Requerimento ou requisito? Para você, essas duas palavras têm o mesmo significado ou são significados diferentes? Qual é o significado dessas palavras? Bom, claro que todo significado está dentro de um contexto. E essas duas palavrinhas são muito importantes para mim e para quem trabalha em áreas semelhantes à minha. Elas são possíveis tradução do termo em inglês chamado Requirements. E Requirements é bem importante para quem trabalha com desenvolvimento de produtos ou desenvolvimento de soluções ou melhoria de processo. Alguma coisa onde você tem alguém solicitando alguma coisa e alguém que vai prover uma solução para isso. Você provavelmente já viu essa figurinha aqui onde teve um monte de mal entendido sobre de que maneira as pessoas estão apresentando os seus Requirements. Existe um monte de institutos e associações que trabalham com Requirements como algo central. Um deles, inclusive, é o Bordel, a Junta de Engenharia de Requisitos Internacional. O TOGAF é o Open Group Architecture Framework, que trabalha com arquitetura corporativa. A gente tem o PMI, que trabalha com gestão de projetos, o IBA com análise de negócios, o I3E de Engenharia Elétrica e Eletrônica, a BCS, a British Computer Society. Para todo mundo dessas associações e um monte de outras, o Requirements é algo central. O problema é que tem gente que traduz Requirements como requerimento e gente que traduz Requirements como requisito. Essa diferença de tradução aparece, inclusive, em textos, artigos, livros. Uma delas está certa e a outra está errada. E aí eu gostaria de discutir com vocês e mostrar essas diferenças, talvez até saindo um pouco dentro desse contexto, para olhar um contexto mais básico e pegar uma definição de dicionário. Eu procurei na internet um artigo ou uma notícia que falasse ou usasse o termo requerimento. E achei essa aqui bem recente. O presidente do Senado leu na noite de hoje Requerimentos para a abertura de quatro comissões parlamentares de inquérito, ou seja, tais das CPIs. Requerimentos. Bom, a definição do dicionário para o que significa requerimento é a ação ou efeito de requerer. A origem da palavra requerer, requerimento. É o ato de solicitar através de uma petição que, feita por escrito, deve seguir as normas legais. Existe um processo ou uma estrutura para fazer um requerimento. Por extensão, qualquer documentos ou petições que contenham reivindicações ou pedidos. Uma solicitação. Requerimento é uma petição, uma solicitação. Em inglês, a tradução de requerimento seria request ou petition. Eu fiz a mesma pesquisa online para tentar achar alguma notícia que usasse o termo requisito fora da minha área. E achei essa aqui. A Associação Americana do Coração lista oito requisitos para ter boa saúde. Sono de qualidade, dieta saudável, fazer atividade física, não fumar, estar dentro do peso, colesterol, açúcar e pressão sanguínea controlados. Você vê que a definição de requisito, agora pegando do dicionário, é a mesma coisa que um quesito. Ou seja, aquilo que foi requisitado, requerido. Não o ato de requerer, mas aquilo que foi requisitado dentro de uma requisição. A condição básica e necessária para se obter alguma coisa ou para alcançar determinado propósito. A tradução de requisito para o inglês é exatamente requirement. Portanto, aquela tradução de requerimento ali, embora parecesse requirement, requerimento, muito com a mesma palavra, isso é, na verdade, o que a gente chama de um falso cognato. Está errada essa tradução. A tradução correta para requirements é requisito. Eu sei que as palavras vão mudando, às vezes, de significado com o uso prático. E como muita gente está usando requerimento para traduzir requirements, pode ser que acabe mudando o significado da palavra. Mas eu acredito que a gente ainda está em tempo de corrigir isso. Se você precisa descrever uma necessidade ou representá-la de alguma forma, faça isso através de um requisito. Eu quero ser um procedimento. Eu quero ser um procedimento. O que você precisa descrever uma necessidade ou alguma coisa,